Música Enquanto eu tiver o amor da mamãezinha Serei feliz, serei feliz Mamãezinha é, oh, bela como a sua Mamãezinha é, oh, meu grande amor Mamãezinha é, oh, bela como a sua Mamãezinha é meu grande amor Enquanto eu tiver o amor da mamãezinha Serei feliz, serei feliz Mamãezinha é, oh, bela como a sua Mamãezinha é, oh, meu grande amor Mamãezinha é, oh, bela como a sua Mamãezinha é, oh, bela como a sua